Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank muda seu conselho de olho em um IPO. É, o que vai acontecer com o Nubank querendo enxergar nos Estados Unidos aí? Os investidores vão fazer investimentos mais agressivos com o Nubank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Olha, antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. O Nubank pretende avançar na plataforma de investimentos aí, abrindo um IPO aí, é... Na Nasdaq, querendo globalizar aí os seus investimentos? Vamos à nota então. A Fintech deve abrir um capital na Nasdaq e para trazer mais governança, acaba de anunciar passos pesados no mercado financeiro global. De olho em um possível IPO na Nasdaq, o Nubank, com avaliação privada de R$ 25 bilhões, está encorpando o seu conselho de administração com nomes muito respeitados no mercado financeiro internacional. A Fintech acaba de anunciar a entrada de Jacqueline Hissers, ex-CEO da Fintech Square, da atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FID. Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. Daniel Goodberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil. E a escritora palestrante e consultora americana Anitta Sands. Trata-se de um claro movimento para afagar os investidores em uma, cada vez mais provável, abertura de capital na Bolsa Americana, algo que a Fintech não confirma. A mudança no board traz outro perfil de conselheiros. Até então, o conselho do Nubank era formado por representantes de fundos de Venture Capital que investem na Fintech criada por David Vélez. Doug Leone, do fundo e Sequoia Capital, é o único conselheiro externo que estava na board e continuará. David Vélez também se mantém como presidente do conselho de administração. Além de mirar no IPO, a mudança serve também para trazer mais governança à companhia que tem apresentado um crescimento acelerado e hoje conta com 38 milhões de clientes e presença além do Brasil, México e na Colômbia. Recentemente, o Nubank foi eleito pela revista Time como uma das 100 empresas mais influentes do mundo e é o maior neobank do planeta e tem avançado sobre os incubantes. Um recente relatório da XP classifica o avanço da Fintech como ameaça roxa e afirma que até 2023 a companhia deverá ultrapassar o Banco do Brasil em números de clientes. Bem, o Nubank, vocês sabem muito bem que é uma Fintech de pagamentos, uma conta digital que expande, cresce aceleradamente. Aqui no canal temos uma playlist com mais de 30 vídeos voltados para o Nubank de todas as formas desde os seus primórdios aqui no Brasil. E o Nubank não para de crescer. A cada dia, a cada dia, o Nubank apresenta números e produtos diferentes que vem lançando a cada momento. Então, você tem o Nubank aí com uma conta digital, a conta do Nubank. Era conta nua, agora é conta do Nubank. Uma conta totalmente digital e grátis, não paga nada para ter a conta, não tem mensalidade. Tem um cartão de crédito pela bandeira Mastercard, Gold e Platinum, sem anuidade. Tem o programa Heroids que você pode adquirir através de uma mensalidade de R$19 por mês ou R$190 por ano, que debita do cartão do Nubank. Tem os programas de benefícios dentro do aplicativo do Nubank, que é o Heroids. Você pode fazer empréstimo pessoal com taxas reduzidas junto ao aplicativo do Nubank. Você tem aí a opção de fazer investimentos. O dinheiro parado na conta rende 100% do CDI. Agora eles compraram a corretora Easy Invest, que também você pode fazer outros tipos de investimentos pela corretora no aplicativo e site da corretora Easy Invest. E agora o Nubank começa a trabalhar outros investimentos com os seus clientes pelo aplicativo da Nuconta, onde alguns clientes estão testando os novos modelos de investimentos pela conta do Nubank. Inclusive, temos um vídeo mostrando para vocês, explicando sobre o assunto. E agora o Nubank, segundo a fonte aqui, tenta chegar aí nos Estados Unidos para criar aí junto a Nasdaq uma IPO, por exemplo. Porém o Nubank não confirma isso. Isso aqui é fonte da Neofit, mas o Nubank não confirma isso. Inclusive, outras revistas digitais também já divulgaram isso e o Nubank não confirma a informação. Mas, aparentemente, tudo indica que pode acontecer isso sim, de Nubank abrir uma IPO aí junto ao mercado internacional, né? Então, realmente as coisas estão andando para este caminho segundo a nota, tá certo? Pessoal, tá aí para vocês referente à ameaça roxa chegando, hein? A ameaça do Nubank para as grandes instituições é tremendo, hein? Uma vez que o Nubank se prepara para ultrapassar o Banco do Brasil em quantidade de clientes. Isso porque o Banco do Brasil vem deixando a desejar, literalmente, perante ao seu atendimento, perante aos produtos que eles têm, o Nubank ultrapassando o Banco do Brasil em quantidade de clientes. Isso é uma vergonha total, né? Porque você vê um banco digital que não tem tantos anos de vida, né? Poucos anos de vida explodindo aí no mercado e um banco de anos no país sendo ultrapassado por uma carteira digital, né? Isso é uma vergonha total para o Banco do Brasil, literalmente, né? Principalmente para os seus administradores, que vê o Nubank ultrapassar a quantidade de clientes perante ao Banco do Brasil, tá certo? Tá aí para vocês uma nota referente ao Nubank, ameaça roxa chegando aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu quero mandar um abraço para todos vocês, amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Gulekard Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.